Beleza, isso descreve um pouco mais claramente o que nós temos que fazer em relação ao que nós vimos na quinta e em relação ao que eu tinha ainda de forma mais simplificada apresentado para vocês. Agora dá para montar um programa com isso? Eu estava deixando até então, a gente está falando de matemática, a gente está reaprendendo, então a gente tem que aprender também com os erros. E erro é aquela condição que antecede o domínio de algum assunto, sabe? Essa condição anterior, esse estado do saber é importantíssimo. Por isso que o método prevê a revisão tanto das implementações quanto dos procedimentos. Agora a gente vai falar em Bash. Então, aqui embaixo nós vamos escrever implementação em Bash. Evidentemente, nem todos conhecem todos os recursos do Shell, mas eu gostaria que aqueles que já têm alguma noção tentassem escrever a partir de agora o que seria essa solução em código. Observem o que eu tenho aqui e vamos escrever isso em Bash. E não só em Bash, porque a gente já viu que vai precisar de ferramentas externas para fazer essa conta. Vamos começar meio literal, em cima do que já está definido aí? E depois a gente vai reduzindo a complexidade, vai adotando algumas abstrações? Vamos lá? Vamos começar por aí? Aliás, outra coisa. Procedimentos bem documentados, bem escritos e até implementados, eles são auto-explicativos. Ou seja, é muito mais fácil você compartilhar esse conhecimento, essa sua solução com outras pessoas, se você escrever bem. Vamos começar por aí? Vamos começar por aí? Aí tem outro ponto. A partir daí, repara que o último processo é repetir do 2 até o 5. Então, a gente agora está no processo 2. Todo mundo concorda que agora a gente precisa escrever esse processo 2? Sim ou não? Sim. Só que loops são implementados como blocos de código, né? Os loops controlam blocos de código. Então, eu não posso deixar para escrever por último a definição do loop. É essa inversão que vai acontecer quando a gente estiver trabalhando com loops. Então, a gente precisa definir o loop. Esse loop está aqui com o valor inicial igual a 3 e está escrito como um loop while. Então, vamos implementar como um loop while. Qual é a condição desse while? Pode fazer com o teste do best também. Isso aqui com uma expressão aritmética. A gente pode fazer com o teste do best. Como é que eu escrevo, então, esse teste aí? Ou seja, o operador GT, para quem não conhece ainda, a gente vai voltar e tudo isso. É só dar um help aí. Essas coisas a gente não precisa decorar, né? Exatamente esse é o ponto. Vou terminar de escrever aqui só para não gaguejar. O while, ele é um dos três tipos de loops que nós temos no shell. O while é um dos dois loops condicionais, junto com o outro loop, que é o until. Exatamente. Ele equivale ao do while, de outras linguagens, né? Ah, ok. E ele não é um comando. A palavra while é o que a gente comentou na primeira aula, que é uma palavra o quê? Reservada. E palavras reservadas são quase que elementos de sintaxe. E, no caso, o while serve para definir um loop e o loop em si, o bloco de comandos que será executado ou não por esse loop, vem delimitado por outras palavras reservadas, que são do e done. Eles equivalem a, por exemplo, isso daqui. Que chaves em outras linguagens parecidas com C servem para quê? Para agrupar instruções. Então, o do e o done estão cumprindo com esse papel. Como o comando, vamos dizer assim, iniciado pela palavra reservada while termina aqui, a gente precisa separar esta definição do loop do bloco de comandos que será executado. Inclusive, isso vale para uma linha só. Agora, o mais importante é que o while, geralmente, vai avaliar o quê? Em outras linguagens. Uma expressão em outras linguagens. Uma expressão que vai ser avaliada como? Vai avaliar a verdade de uma expressão. Ou seja, vai resultar em verdadeiro ou falso. No shell isso não existe. E quando eu falo no shell, eu me refiro a todo o processamento que o shell faz antes do comando ser executado. Porque depois, cada comando, cada programa vai poder fazer o que tiver que fazer. Inclusive, avaliar expressões. Então, neste caso aqui, o que a gente está vendo, esses dois colchetes, eles não fazem parte da estrutura do while. O while, assim como todas as estruturas condicionais do shell, avaliam estado de saída de comando. Ou seja, se o comando terminou com sucesso ou com erro. Por exemplo, eu poderia fazer, vou fazer aqui, o while ls banana, ou posso até fazer outra estrutura condicional, porque dá na mesma, tá? Eu só vou fazer com if, então, para ficar mais claro, ó. If ls banana. Aí o den desse meu if seria o bloco den, que equivale ao do dan ali do loop, é o den, fi, ou então den, else, fi, e assim vai, né? São várias possibilidades de organização desses blocos. Mas aqui eu vou fazer den, eco, tem, e no else, que não é obrigatório, tá? Eu vou fazer else, é um outro bloco de comandos, eco, não tem. Não tem ou não tem o quê? Tem ou não tem o quê? Um arquivo chamado banana. Um arquivo banana, onde? No diretório corrente. Isso tudo é importante da gente ler, porque é assim que se lê uma língua estrangeira. Quem que eu estou testando aqui, o que eu estou avaliando é uma expressão? Não. Então eu não posso nem usar a palavra avaliar. Eu estou aguardando o quê? E a saída do ls banana em que sentido? Porque a saída em português é complicado, né? Tem vários sentidos. Beleza, vou colocar aqui uma cerquinha e vou refazer a pergunta, ó. Ls banana, ele vai ser executado e eu estou esperando uma saída. A saída dele é isso aqui, ó. Ls não foi possível, tal, tal, tal. É isso que eu estou esperando? O que você quis dizer? É essa saída? De sucesso ou uma saída de erro? Que é um estado de saída. Isso é importante, foi isso que eu peguei no pé, porque saída, aqui a gente teve uma saída. Se eu fizer eco banana, eu tenho uma saída. Isto é saída de dados. Nem todo comando, nem todo programa vai produzir saída de dados. Mas todos eles terão um estado de saída, que é o estado de término. O programa ou o comando terminou com sucesso ou com erro. Como que a gente vê isso? O shell, na sua sessão, tem vários dados aqui, né, que compondo essa sessão. E um tipo de dado que nós temos aqui são os chamados parâmetros. Variável é apenas um parâmetro diferente, porque é um parâmetro que tem um nome como identificador. Os outros parâmetros do shell têm identificadores, mas são identificadores que não poderiam ser usados como nome de variáveis. Por exemplo, o identificador interrogação. Interrogação é o identificador de um tipo de dado presente na sessão do shell. E é por isso que é chamado de parâmetro. É apenas chamado de parâmetro. Ou parâmetro especial, se preferirem. E os dados no shell são expandidos. Eles não são avaliados. Ou seja, a interrogação não tem um valor mais precedido do cifrão. Então, isso aciona um dos mecanismos do shell, que é o mecanismo da expansão, que substitui os identificadores pelos dados que eles representam. Então, no caso, interrogação é um parâmetro especial que armazena o estado de saída do último comando executado. O último comando executado vai ter um estado de saída. Esse estado de saída é representado, por sua vez, por números de 0 a 255. Sendo 0 o único estado que representa o estado de sucesso. Qualquer valor diferente de 0 vai indicar uma saída com erros. Aí eu pergunto para vocês. Erro significa defeito? Significa que algo deu errado, necessariamente é um diagnóstico. Exatamente isso. Porque o valor, o inteiro produzido como estado de saída, em qualquer linguagem, mas especialmente aqui no próprio shell, pode ser usado para ativar apenas circunstâncias diferentes de execução. Condições diferentes de execução. Ou seja, provocar consequências. Então, não é necessariamente um problema, um defeito. Mas, no caso aqui do ls-banana, é a forma que o ls comunica para o shell que não tem, que não achou esse arquivo. Inclusive, o código que ele vai mandar para a gente não é nenhum 1, que é o mais comum, né? De estado de erro. As pessoas até acham que é 1. E aí ele diz, pô, mas ele está invertendo o true e o false. Mas não é esse o caso. 1 é o primeiro estado de erro possível. De 1 a 255, qualquer estado é erro. E a gente usa também esses estados para sinalizar os diagnósticos, como alguém falou. ls-banana não tem o arquivo banana, a gente já sabe. Então, a gente pode expandir o parâmetro especial interrogação para saber o que o shell registrou como estado de saída desse último comando. E aí a gente vai ver que é 2. porque 2 é o que o ls já convencionou emitir quando o arquivo dinetório não existe. Agora, o importante, então, é que a gente saiba que nós não estamos falando de saída de dados, saídas produzidas por comando, mas pela forma como o comando foi encerrado. Então, isso é estado de saída. Entendeu, Paulo? Tranquilo. Então, ó, esse frão interroga é a forma que a gente expande o estado de saída. Bom, então veja, aqui eu não estou fazendo nem o exemplo com o I, eu estou usando uma outra estrutura condicional, que é a palavra reservada a if, que vai formar o comando composto if. O if, a gente já sabe que não vai avaliar expressão nenhuma. eu tenho aqui depois dele uma linha de comando. Então, o que ele vai utilizar para determinar as consequências? Ele vai utilizar, agora, vamos falar certinho, o estado de saída deste comando que será executado. Então, primeiro, o shell vai se colocar na posição de monitorar a forma que o ls banana vai ser executado e, caso, aí sim, entram as condições. Caso o ls banana saia com sucesso, é o bloco den que é executado. Caso o ls banana termine com erro, é o bloco else que será executado. Mas, o que está sendo testado é o estado de saída de comandos. Ficou claro? Vamos fazer aqui o exemplo? ls não foi bonito, não foi possível, né? E não tem. Aí, só para não perder a viagem, já que o André, né, se deu o trabalho de escrever para a gente lá no chat, por que eu coloquei aquele redirecionamento de escrita, que é para mandar, aí sim, a saída de dados produzida pelo comando para um arquivo. Então, esse maior aqui é o redirecionamento de escrita. e esse 2 é o caminho, vamos dizer assim, pelo qual circularia normalmente uma mensagem de erro, como essa que a gente teve aqui, ó. Isso aqui não está circulando pelo mesmo caminho, por exemplo, que esse eco, esse 2, chegou aqui ao terminal. Isso aqui é a saída padrão. É a saída padrão, é o próprio terminal. E a saída de erros também vai parar no terminal, mas é uma saída diferente da saída padrão, cujo identificador, como cujo descritor de arquivos, que é assim que a gente chama esses números, é 1. Então, o descritor de arquivos da saída padrão é 1 e da saída de erros é 2. Então, sabendo disso, vamos tentar entender o que eu estou dizendo com essa construção aqui. Primeiro, barra dev, barra nu, é um arquivo especial que é um tipo de dispositivo. No Unix, em geral, inclusive no GNU com Linux, tudo é arquivo, tudo tem uma representação no sistema na forma de arquivo. Dev, aqui essa pasta, esse diretório dev, vem de device, dispositivo. Então, nu é um arquivo que é um dispositivo. Por isso que está aí dev. Dev, nu, é um dispositivo especial entre alguns que existem por aí que vai ter comportamentos diferentes dependendo do acesso que você faz a esse arquivo, se você escreve, se você lê. O dev.nul, ele tem a característica interessante de ser um arquivo em que tudo que é escrito nele é automaticamente apagado. ou seja, você escreve e ele apaga, escreve e apaga, você manda para o limbo. Então, em vez de escrever como aconteceu aqui em cima, olha só, aqui em cima, o LS Banana escreveu isso aqui para a gente, está vendo? pela saída de erros, saída padrão de erros ou descritor de arquivos 2. Esse é um caminho de dados, é um fluxo de dados. E aí, esse fluxo foi direcionado para barra dev, barra nu e simplesmente desapareceu. E é por isso que eu vou executar aqui agora, veja, eu ainda tenho a indicação que houve erro, porque o bloco executado foi o else e não tem. Então, o LS Banana, o estado de saída dele foi erro, mas a mensagem não veio porque ela foi desviada ou, como se diz oficialmente, redirecionada para um arquivo, no caso, o arquivo dev null. Por isso, não apareceu aqui, só a nossa mensagem.